Bom gente, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, claro que eu podia agora começar a procurar pra valer os teddy bears, as caixas e os bonequinhos, mas isso ia levar horas provavelmente, as paradas são pequenas e o mapa é gigantesco caras. Se ele fosse menor um pouco, até dava, mas ele é muito, muito, muito grande, aí vocês me complicam demais, tá ligado? O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou até o final desse round, juntar uns pontos de novo, vou lá pro pack a punch mais uma vez, eu quero passar lá com mais calma agora, pra ver se eu não deixei mais nada pra lá. Eu acho que não, parece que eu consegui olhar toda a área a primeira vez que eu fui, eu acho que não tinha mais nada além do teddy bear que a gente já achou lá. Mas vamos lá mais uma vez, só pra ter certeza. E aí eu vou abrir também a sala da Thunder Gun. Pra ver se tem alguma coisa lá dentro, que não tá visível pelo lado de fora, apesar de eu achar que não tem nada. Vamos usar um pouco a Ray Gun, se bem que a Ray Gun não pontua, né? Tá aí, é a Ray Gun clássica do BO3. Pô, a Dingo ainda tá... Ai meu Deus, vamos morrer agora. A Dingo ainda tá matando bem até, com o Double Tap no round 20. Sem dificuldade alguma. Tá, mas vamos lá, pra eu ligar a porra do pack a punch, eu vou ter que fazer um mega, ultra, super, duper caminho, gente. Ah! Coisa chata, no copia ia ser tão mais fácil que aí... O Zosset já tá aqui, ele... Ai meu Deus, errei o caminho. O Zosset já tá aqui, eu pedia pra ele linkar, eu linkava lá, ele linkava aqui e GG. Mas ele não está aqui mais, então a gente tem que fazer tudo sozinho. O Zosset abandonou o barco. Deixou me fodendo sozinho. Então vamos lá. Ih, fiz um Crawler aqui, nossa senhora. Se eu quiser... Bom, eu não vou virar o round mesmo. Mas se eu quisesse virar o round, tava fudido. Vamos aproveitar e já vamos abrir aqui a... A Ray Gun, a Thunder Gun, vamos ver. É, não tem nada aqui, além da Thunder Gun que custa 10 mil. E o Electric Cherry também dá pra ser comprado. Mas é isso. Não tem mais nada aqui. E quando eu for morrer, eu vou morrer pro palhaço, tá gente? Vamos ver o que que acontece se eu for no palhaço ali de novo. Provavelmente eu vou morrer, mas vai que eu já fiz alguma coisa no mapa que... Que muda o que o palhaço faz comigo. Olha onde tem um teddy bear aqui, vagabundo. Todos os bears foram coletados. E agora? Ah, mas meu Deus, quando eu tô terminando o mapa, eu acho o último teddy bear. Agora eu vou querer saber o que que aconteceu de novo. Ah, mano. Pior que ele não me informou nada. Ele só falou que eu acertei o bear número 2. Número 2. E não disse que se abriu alguma coisa, não tá tocando música nenhuma. Ainda bem, né? Porque se fosse também atirar em 7 teddy bear pra tocar uma música, eu ia ficar puto. Ah, deixa eu dar uma olhada nas máquinas aqui de cima, se elas ficaram ativáveis de repente. Não. Em cima liberou algo? Não. Ai, o que diabos fez esse teddy bear jogo? Bom, fiz mais um objetivo então. Agora fica faltando o rádio. Fica faltando... Os bonecos. Ai, não, zumbi. Você não vai fazer isso, zumbi. Caralho. Ah, eu ganhei todos os perks. É isso que o teddy bear fez. E fodeu a minha passada. Puta que me pariu. Não consigo passar por esse... Bom, tá ali, ó. Agora eu não tinha notado, gente. Vocês devem ter notado na hora, né? Eu só fui ver agora que estourou o widow's wine. Bom, então é isso. Teddy bear é todos os perks. Então, ó. Esse mapa não tem nenhum perk novo, né? Eu tô com os 9 perks presentes no BO3. Bom. Vamos passar. Ficou faltando então o rádio. O rádio deve ser um easter egg de música, provavelmente. E os manequins? Os manequins... Os manequins não, né? Os bonecos. Os bonecos realmente eu não sei o que eles fazem. Aquela... Talvez eles abram a porta? Eu não sei, gente. Talvez aquela porta seja o Biable End. Se eu não me engano, esse mapa... No tópico do mapa falava que ele tinha um Biable End. A gente não achou nada do gênero ainda. Talvez seja naquela porta lá. Mas talvez ela só abra... Depois que eu fizer os três desafios, né? Do teddy bear, do rádio... E do boneco. Tá, vamos lá. Vou tentar encontrar alguma coisa por aqui. Ih! Fui pra um lugar diferente. Do not shoot the bottles. Tava escrito isso. Vocês viram? Eu não tinha ido pra esse lugar antes, gente. Eu acho que tava escrito... Não atire nas garrafas. E eu não... Eu não... Eu ia atirar, mas eu fui teleportado de volta na hora. E aí não deu o tempo de eu atirar. É, gente. Aqui não tem nada. Só a última parte do escudo. Beleza, que eu não subo. Nossa, agora eu vou ter que voltar aqui de novo, gente. Eu vou ter que teleportar de novo e ver o que que tava naquela sala misteriosa que eu fui. Vamos montar o escudo. Meu Deus, tô falando. Cada hora que eu penso que eu vou embora do mapa, me aparece coisa nova pra fazer. Eu descubro alguma coisa nova. Aí, ó. Zombie shield montado. Meu Deus, vou ter que... Ai, caralho de zumbi. Deixa eu jogar essas granadas fora. Vou ter que fazer o caminho todo de novo, gente. Ai, mano. Aguenta aí. Essa parte aqui, ó. Vai ser cortada, ok? Ou adiantada. Sei lá o que que o Duque vai fazer na edição, mas... Vamos lá. Porque eu tenho que ligar aqui, voltar lá, ligar lá. E voltar aqui, ligar... Ah, não. Mentira. Eu tenho que ligar lá primeiro e voltar aqui, ligar aqui e voltar lá, ligar lá. Meu Deus do céu. Já, já eu volto. Beleza. Daí eu chego aqui e o teleporter está cooling down. É brincadeira, vagabundo? Não, é brincadeira. Pode me falar se é brincadeira ou se não é brincadeira. Porque pra mim é brincadeira. Ou seja, eu não vou poder ir esse round, provavelmente. Só no próximo. Mas vai tomar no cu. E agora o zumbi sabe se lá onde ele está, né? Ele estava crawler no meio do caminho. Ele estava lá pra perto do spawn. Bom. Tá vendo? Eu queria terminar. Eu queria parar por aqui. Mas eu vou ter que virar mais um round. Isso aqui também podia ficar ativável de uma hora pra outra, né? Não vai ficar, pelo visto. Opa. Ah não, é só... É só um... Do perk mesmo. Achei que podia ser o coiso. Olha, round de cachorro. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. O cachorro correndo atrás de mim vai ser bem chato. Bom, vamos ir linkando. É, eu não sei se eu vou conseguir salvar um cachorro, não. O cachorro corre muito, velho. Ele vai ficar me enchendo o saco demais. Mas vamos tentar. Eu também corro bastante com esse stamina. Então talvez... Consiga me livrar deles. Tá, então eu fiz o primeiro link lá. Vamos linkar o daqui. Calma lá. E a gente linka de novo. O foda é se... Eu teleportar e eu não for mandado pra essa... Essa sala aí dos battles, dos perks. Porque... Eu posso estar enganado. Mas eu acho que a primeira vez que eu teleportei, velho. Eu não passei por aquela sala lá, velho. Como eu disse, tenho quase certeza que tava escrito Não atire nas garrafas. Pode ser que tenha mais coisa também ali. Pode ser que lá esteja um dos rádios. Ou um dos bonequinhos. Ai meu Deus, não aparece outro cachorro aqui. Não aparece, não aparece, não aparece, não aparece. Obrigado. Tá, vamos deixar esse último cachorro vivo. Vamos lá. Linkar, linkar não. Teleportar pro maldito pack a punch de novo. Ai gente, se agora eu não for pra sala dos perks... Vou ficar bem puto, hein. Vai. Vamos lá. Dois conto. Vai, me passa pela sala dos perks. Ah, ele veio direto dessa vez, vagabundo. Vai tomar no cu. Olha, eu posso fazer um re-pack a punch. Que merda. Eu vou ter que passar mais um round. Não aguento mais esse mapa. Eu queria pular lá pra baixo, mas não deixo. Ok, né. Lá vamos nós de novo, gente. Fazer o que? Eu vou ter que passar mais um round e linkar mais três pés novamente. Ai, que coisa chata. Que mapa gigante. Mas vamos lá. Cadê o cachorro? Meu Deus, vai saber onde tá o cachorro agora. Ah, tá aqui. Ok. Vamos lá, vamos lá. Nossa, essas árvores sempre teve aqui? Nunca tinha percebido que eu saía dali já direto pra uma árvore. Com folhas vermelhas. Round 22. É claro, né. O jogo me forçou a terminar no round 22. Isso é, né. Se dessa vez ele também me jogar pra... Ó, se nesse round, gente, ele não me jogar pra sala dos perks... Ah, ele tá com o Lindau ainda. Eu desisto, tá. Eu não vou de novo. A gente pega e faz esse mapa em live algum dia. Ou refaz ele pro canal no futuro com mais gente. Porque... Na moralzinha. Eu não vou passar mais um round, não. Vamos matar os zumbis todos aqui. Gastar bastante munição. Porque tem o Max Zemo ali. Quase sumiu. É o tempo do teleporte dar cooldown. Pode ver que eu não consigo guardar pontos nesse mapa de jeito nenhum. Porque... Tá o tempo todo gastando. Até pra ir pro pack up point você tem que gastar. Ok. Deixa eu já linkar aqui. Beleza, não dá porque eu tô com o bagulho na mão. Deixa eu jogar essas granadas fora. Não quero terminar o round sem querer. Vamos lá. Ah, não. Tá cool Lindau até agora. Você tá de sacanagem. Como assim? Passei o round inteiro e tá cool Lindau, mano. Puta que pariu, viu? Não deve demorar muito. Não é possível. Ah, jogo. Você tá de sacanagem, cara. Bom, quando ele cooldown... Bom, agora vai ter outro corte no vídeo aqui. Quando o teleporter der cooldown, Eu vou lá ligar ele e volto. Quando eu estiver teleportando de novo, Eu volto com vocês. Fechou? Ok. Finalmente, tô aqui de novo. Vamos teleportar. Cruzem os dedos. Tomara que a gente vá pra tal sala misteriosa que eu fui da segunda vez. Talvez seja uma vez sim e uma vez não. Talvez seja uma vez sim e uma vez não. Vamos ver. Não, não foi. Por que aquela vez eu fui pra sala misteriosa e agora eu não fui, gente? Olha, dá pra ficar em cima da máquina. Bom, já era, caras. Eu não vou fazer de novo. Vocês me desculpem. Mas já era, tá? Olha a área do fogo. Eu vou... Eu vou parar por aqui. Eu vou lá no palhaço me matar. Vou lá no palhaço me matar. Olha a área... A outra área do mapa lá, do labirinto. Meu Deus, esse mapa é muito gigante. Muito, muito gigante. Não é à toa que ele tinha quase 3 gigas quando a gente baixou ele. Tinha 2 gigas e meio. Vamos lá. Vamos ver o que o palhaço vai fazer comigo. Deixa eu puxar o escudo. Será que ele me mata? Mata. Acho que é a área. Tipo, a área ali da... Da... One kill. One kill, entre aspas, né? Ó, mas o escudo não ativa. Mas já era. Tô morto. Ele não morre, esse desgraçado. Bom, caras, é isso. Já vou ficar aqui, ó. Que eu já morro de novo. Ah, eu espero que vocês tenham curtido aí, ó. Sobreviveram 22 rounds, né? Pra não perder o costume. Eu nem quis parar no 22, né? Eu queria parar no 20. Mas tudo foi me levando a parar no 22. Eu espero, então, que vocês tenham curtido aí esse mapinha. Até que foi legal. Como eu disse, foi melhor do que eu esperava. Foi praticamente inteiro só eu jogando, né? Já que o Sr. Sosset não tava com a internet funcionando aí. Mas... É isso. Amanhã deve ter outro. Deixem sugestões também aí de mapas. Se vocês já estão sabendo de alguns mapas interessantes pro Customs Omens. Deixem aí nos comentários que a gente vai vendo. E eu vejo vocês no próximo. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, falou. Fui. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.